Nos últimos anos, o Outubro Rosa tem se constituído num trabalho e numa manifestação de toda a sociedade de esclarecimento de informações sobre o câncer de mama. Isso se justifica porque ela é uma doença que vem atingindo muitas mulheres. E o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde apontam como a primeira da lista dos cânceres que nós temos no Brasil. As regiões sul e sudeste são as mais atingidas, têm uma incidência maior. Portanto, todo este trabalho que é feito durante este mês, que são através da mídia, que são exames feitos, consultas, enfim, e informativos de maneira geral, eles têm essa justificativa. É importante chamar a atenção para que aconteça o aspecto mais importante, que é a prevenção. Um diagnóstico precoce dessa doença, ela evita que tenhamos consequências maiores, inclusive uma mortalidade que ainda é alta. A cura, ela supera os 90% quando detectada a doença nos níveis iniciais. Portanto, às mulheres, acima de 40 anos, é aconselhável que façam o exame clínico das mamas. E de mais de 50 a 69 anos, que realizem no mínimo uma mamografia a cada dois anos. São procedimentos que estão disponíveis na rede SUS e também através dos convênios, e que permitem justamente a detecção precoce de alguma anomalia. E que isso, com o decorrer, com o passar do tempo, pode trazer a necessidade, levar a necessidade de procedimentos mais invasivos, como cirurgia, como quimioterapia e como radioterapia. Importante salientar que ainda existe algumas questões que elas precisam ser melhor esclarecidas e uma tomada de posição. Algumas pesquisas que foram feitas mostram que mais de 60% das mulheres acham que a mamografia não é necessária, que basta o autoexame feito nas mamas. E que no caso de aparecer alguma alteração, sim, se encaminharem para fazer este exame de imagem. 70%. Mas não é bem assim. Os últimos estudos mostram que tumores ou alterações de 1 a 2 centímetros, elas não conseguem ser detectadas no autoexame. Porque tanto a mão quanto o dedo não conseguem identificar pelo pequeno volume que isso significa. Então o autoexame, ele é importante como um fator de autoconhecimento da mulher em relação ao seu corpo. Mas não substitui esses outros que podem dar uma dimensão daquele problema com maior clareza e com maior intensidade. Importante de se dizer que todas essas questões em relação ao Outubro Rosa, que são extremamente importantes e que merecem o apoio e a sociedade se engajar, ela deve persistir nos outros 11 meses do ano. O que se espera é que a questão do rosa, ela se radie nos demais meses. Porque esta doença, a exemplo de outras tantas, não obedece nada e muito menos no calendário. Então quem não fez ou quem ainda está fora desses padrões de buscar um diagnóstico, identificar a partir de uma determinada idade, sim, aproveite toda essa mobilização. Existem ações que são feitas durante todo o ano, como o trabalho de muito fundamento, maravilhoso, que a Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza, aqui em Cachoeira do Sul e em muitas outras cidades onde tem essa instituição. E que também ela necessita que nós, enquanto sociedade, ajudemos, colaboremos para que esse trabalho também seja realizado com resultados extremamente favoráveis para aquelas pessoas que têm esse tipo de enfermidade. Vamos todos comemorar, vibrar, elogiar, nos inteirar com todas as questões agora ainda no mês de Outubro. Mas que isso não signifique que nos outros meses percamos este olhar em relação ao nosso corpo e ao corpo que está à nossa frente em relação a todas essas questões que já elencamos. Boa tarde.